Vamos tomar um café aqui no hostel Já já vamos sair para as cataratas Bom dia! Diretamente de Foz do Iguaçu Saindo agora para o nosso primeiro dia de cataratas Tá mó frio E aqui quem tá saindo também? Bom dia! Bom dia! Perdemos o ônibus, mas nós vamos a pé E esse era para o templo budista Era para onde vocês queriam ir? Não, nada, nada Onde a gente vai? É Paraguai Eu vou para cataratas Estou chegando Estou chegando Parque Nacional do Iguaçu Aqui é o Barco das Cataratas Parque Nacional Lindo! Vamos lá Bora para a bilheteria Hoje está cheiaço, né? Feriadão E esse é o mapa da Argentina Aqui é o Brasil Não, 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 não Não, não, não Muito frio, velho, muito frio aqui Gente, não vem com roupa de verão não, porque tudo vai se ferrar Venta muito Sim, chegamos aqui nas cataratas Já estamos fazendo as trilhas, tiramos fotos com os quartinhos Cuidado, não alimente os quartinhos Eles vêm derrumbar a mochila Eles vêm mexer nas nossas bolsas Eu agachei, ele veio com tudo na minha pochete aqui atrás Estamos fazendo as trilhas Para descer para as cataratas Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí vai embora Muito bom Alimentar Uma comida de qualidade Aí sim, muito bom Mas a comida é maravilhosa Muito boa De verdade De verdade Tá fazendo carinho? Tá fazendo carinho? E aí E aí E aí E aí E aí Ela não se mexe, ó Ai meu Deus Ela deve estar quase morrendo Tô fazendo um monte de borboleta Tudinha 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 Sai daqui E agora? Põe ela no chão O que você vai fazer? Vou levar ela embora Tudinha Agora meu anão Tudinha 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 E aí Tudinha Tudinha Tudinha